A gente sempre ouviu dizer que o futebol é união, é paixão, é emoção e o amazonense é apaixonado por esse esporte. E a partir de hoje à noite, tem união, paixão e emoção na tela da Crítica. Nacional Iranduba, oito e meia da noite, pelo Balezão 2021. Uma nova temporada, um novo futebol é da nossa terra, tá na nossa tela.